Tô grandão, mano. Comecei grandão já, mano. Pículo, vem cá. Pículo. Eu tô com 1.400, mano. E aí, o que eu faço? Ah, eu vou comer a Isis. A Isis. Tô vendo ali. Você tá em quarto, Odalfax? Tô, tô em quarto, mano. Monstrão, velho. Tá difícil manter, velho. Ô, mano, eu preciso de ajuda. A gente precisa se unir. A gente precisa ficar muito, sabe? Se unir. Vamos se unir, mano. Vamos se unir. O negócio aqui é... Ai, as caras vão me currar. Nossa, vai sem açúcar. Ô, Charlie Charlie aqui, mano. Sou eu, Charlie Charlie. Sou eu. E burra os caras pra mim, ô, Spock. Vamos lá, tem que ser... Tem que ser esquema. Pronto. Aí, boa, boa. Ó, vai lá. Vem a bola direita. Aí, me alimenta. Me alimenta. Ai. Ai. Vou passar aqui. Passei. Passei. Aí, amiga, vai. Pega o requite, o requite. Pega, pega, pega. Burra ele pra baixo. Não dá, não dá. Ai, não consegui. Nono, ele vai me comer, Nono. Não dá, Pacão. Ai, ele vai me pegar por trás, Nono. Não, Pacão, vem aqui, Pacão. Eu vou te salvar. Ai, Jesus. Sai. Dá volta nele, Spock. Sai. Mano, ele vai me comer por trás. Não, sai, Jesus. Dá volta, Spock. Dá volta também pra mim, Spock. Se doa pra mim, não se doa pra ele. Aqui. Vou encurralar, Pacão. Espanta ele, espanta ele, Nono. Não. Me ajuda aqui. Vou pegar ele. Vou armar aqui, ó. Me ajuda pegar... Mardito! Vem me ajudar aqui, filha da mãe. Eu tô morrendo. Eu tava com 1.400 do 2.000 agora, velho. É no yes, no yes, filho. Ó o Jota, pega o G. G, G. Eu tô diminuindo, Spock. Por favor. É bom? É a dieta? Tá vendo a dieta? Vai. Eu vou te comer, rapaz. Me respeite. Vai, não. Ó o Ud. Me respeite. Ó o Ud. Ó o Ud com ele, ó. Ó, vai. O bagulho de ficar comendo os irmãos, filho. Não, mano. Me respeite essa bagulha aqui, mano. Sexto. Sexto. Oi? Você não me ajuda? Aqui, ó. O bocadinho. Pega, pega. Como que eu vou pegar ele, velho? Ó, o cara tá achando que pôr me comer. Ó. O cara tá achando que pôr me comer os outros assim, velho. Não me encurrala e vai, vai. Prende. Não. Vai, Mogi. É eu aqui. É eu. É você? Vai, vamos armar os parças. A gente tentou farmar o Gudenote, velho. Os caras querendo me comer aqui. Olha ligeiro esses caras. Ô, Gudenote. Só aquela comida quentinha. Não, aqui é parceria, mano. Aqui é o time dos Brody, mano. No Fax é o... Como que é? Você acha? Eu tô que nem a bruxa má, filho. Eu tô aqui formando vocês pra comer vocês depois, mano. Você acha? Comi, filho? Atropilei. Nescau é Nescau, é todinho. Comi tudo, filho. Vai, come, Nonô. Come o Ghibri. Come. Não comi. Não, não faz. Não, vai. O Rickid quer me comer, velho. Cadê? Socorro, Spock. Eu vou morrer, Spock. Ai, meu Deus do céu. Vai mesmo, Nonô. Fudeu, mano. Ô, o Ghibri não conhece. Fudeu, Pocão. O Ghibri, 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 vocês? Ele vai pegar algum... Ó, zarpei o Lopax, que ficou, filho. Me fudir aqui. Me ajuda. Peraí, peraí, peraí. Eu vou comer o Alec, mano. Vou comer esse Alec, velho. Não. Todo mundo quer me comer aqui, velho. É uma coisa complicada aqui. Ai, ai. Vai todo mundo aqui. Nossa senhora. Vai todo mundo. Nossa senhora. Tá vendo o gigante, velho. Que que é isso? Sai daí, Nonô. Sai daí, Nonô. Sai daí, Nonô. Não, não, sou eu. Mas não dá. Não dá, Nonô. Não dá, meu cão. Sai daí, Nonô, Fax. Sai pro outro lado. Não dá. Não tem outro lado, velho. Mano, eu vou morrer. Spock. Não, Spock. Ai, faleci. Ai, não. Charlie, Charlie morreu. Spock, você tem que virar pro meu lado, seu filho da mãe. Ai, mano. Cara, eu quero se doar pros caras, nada a ver, mano. E eu tô aqui. Mano. Não, os caras querem me comer de qualquer jeito, velho. É o fim do Charlie, mano. É o fim, mano. Faleceu. Olha lá, os caras querem me comer de qualquer jeito, velho. Uh. Olha o Nofax ali, ó. Olha o pequenininho. Olha o Charlie aqui, ó. Vai. No, yes, yes, no. Ó, já deu o gibri. Cadê o gibri aqui, ó? Caiu no conto do gibri. Ah, morri. Não. Não. Caiu no conto do gibri. Ai, caraca. Eu morri pra bola 8, mano. Filha da mãe. Fela da mãe. É a bola maior, né? É a bola chefe. Mano, os caras me encurralaram bonito ali, velho. Eu até fiquei desnorteado agora, que até morri de novo já. Aí, ó. Agora eu tô ficando... Aí, morri de novo, velho. O Charlie, Charlie, ele tá farmando... Ah, mano. Ó, Spock. Ó, Spock. Você me ferrou, velho. Pô, o cara virou pro outro lado pra ser comido pelo outro, pra não ser comido pelo Brody, velho. Porra, Spock. Agora o primeiro é o 8. É, então. O 8 que me comeu esse filho da mãe. Ele comeu eu, comeu o Requite, comeu o Balls, comeu todo mundo, velho. O cara é o maior comedor, filho da mãe. Aí comeu o Mike. Quase comi. Acho que o Charlie... Não, eu não vou ajudar o Charlie, Charlie, não. Só que eu vou fazer o Charlie, Charlie. Eu vou comer o Charlie, Charlie. Porque o Charlie, Charlie se entregou pro Requite, velho. E me matou indo por cima porque ele me ajudou. O Charlie, Charlie não se alia a ninguém. Olha só. Godenot. Já sabe, né, Godenot. Eu vou mudar de nome, velho. Vem cá, Nuno, vem. Sai fora, Charlie, Charlie. Ajuda o Charlie, Charlie, mano. Que Charlie, Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie. O Charlie, o Charlie me ajudou, mano. Vai, ó. Ó, o Charlie, Charlie. Ó, o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie, o Charlie em quinto, ali, ó. Ó, o Charlie, o Charlie em quinto. Ó, o Godenot. Oi. A gente tem como é o Charlie, o Charlie, mano. O Charlie, o Charlie tá em quinto, mano. O Charlie, o Charlie tá em quinto. O Charlie tá em quinto ali, ó. Ah, galera. Vem, pai. Pode vir, monstro. Vai. Sai daqui, ó, Charlie, o Charlie do capeta. Eu acho que você tem que me ajudar a farmar, Nuno. Eu vou morrer, Nuno. Nuno. É a primeira vez que eu fico em quinto, mano. Não, mano. Sai fora. Você não me ajudou. Você não me ajudou quando era preciso. Você se matou. Não. Morreu. Vem cá. Vem cá. Charlie, Charlie. Não, 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 não. Come a bola 8, filho da mãe. Caramba, caramba, caramba. O cara que ia me pegar. O cara que ia me pegar. Sai, 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 sai. Que isso, mano? O cara se jogou pra você, velho. Fica grande, fica grande. Aí, aí, aí. Fica grande, monstro. Aí, aí, aí. Filho da mãe. Nossa, mancada, velho. O Charlie Charlie da competição. Eu vou te pegar, Charlie Charlie. Traíra, mano. Não te atraíra nada. Você queria me comer, seu filho da mãe. Não atraí nada, mano. Estratégia, velho. Estratégie. 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 Estratégia. Estratégia. Essa é a virada do face punch. Isso aqui foi a vingança, galera. Isso aqui foi a vingança. Tô me alimentando aqui de proteína, mano. Nossa senhora, velho. Isso aqui foi a vingança, mano. Olha o glúto, vai. Nossa, velho. Não tem rindo, mano. Eu vou comer tudo, velho. Vou me juntar de rosto. Olha o gobernar de lima. Vou pegar a princesinha. Olha o gobernar de lima, rapaz. Menino bom, não vou te comer, não. Me ajuda aí, gobernar de lima. Socorro, gobernar de lima. Olha o Charlie Charlie. Olha o Charlie Charlie em sexto. Gobernar de lima. Eu vou morrer, velho. Desculpa, cara. Vai. Aqui tá tomada, velho. Vai, mano. Agora eu... Requite. Acho que é Requite. Desculpa, gobernar de lima, eu tive que fazer isso. Eu não tive escolha. Traíra, mano. Eu não tive escolha. Mano, Charlie Hitler. Ah, Hitler, vem aqui. Vem, vem, vem. Que isso, mano. Vai me dar o tibre. Delícia de separação. Quase comi o Hitler, pai. Não. Charlie, Charlie. Olha o traíra. Corre do traíra. Ai, ai, Charlie. Vai. Não, é o filho da maranhão. Mano, mano. Hitler. Uma perseguição. Charlie, Charlie versus Hitler. Quem que é o pior? Charlie, Charlie versus Hitler. Ô, o cara fez a mesma jogada que eu fiz com o Spock, esse filho da mãe, velho. Nossa, se você vir aqui, você vai comer o... Nossa, mano. Você vai fazer... Continua. Continua por aí. Vai, quase. Bora, Golden Watch. Ai, ai. O cara tá todo... Não, não tem como. Eu tenho pouco ponto. Mas se você pegar ele, mano, você vai fazer tanto ponto, velho. Vai, vai. Vai dar moralzinha. Na moralzinha gostosa. Charlie, Charlie, Hakuna, Matata. Vai. Os seus problemas. Vai. Mano, aí, ó. Mano, chegou o Gangnam Style. Ele tá ali, ó. Tá em décimo. Ai, tá em nono. Ai, que o Juju me papou. Nossa, eu fiquei do tamanho do cara, mano. Ah, mano. Já era. Esse daqui é o filho do Charlie, Charlie, mano. Eu fiquei do tamanho do cara, mano. É o fim, mano. O Charlie, Charlie ficou em sexto, velho. Nossa, se comer esse cara aqui, vai ser muito bom, velho. Aí, pronto. Não, eu tô em quarto, mano. Tô em quarto de novo aqui nessa bodega aqui, mano. É louco. Vocês não viram como que eu pulei de lá de fora pra quarto? Porque o Spock resolveu terminar o vídeo dele no meio do meu, tá ligado? Você não corta? Eu não ia cortar, né? Agora você vai, né? Agora tem escolha, né? Ó, Dom, vai ser preguiçoso, Dom, Fax. Ó, Dom, Fax. Tô já terminado. Mas, então, galera, estamos aqui. Terminamos mais um vídeo aqui. Vou ser o Chocolate Rain agora. Chocolate Rain. Em qual posição você tá? Sexto agora. Ah, mas você tava em quarto. É, né, mano? Rapaz, ali segundo é norte. Rapaz. Calma, a vingança nunca é plena. Ah, tá, a alma é em veneno. Tá me vendo, Dom, Fax? Não. Ou será que é outro? Eita, tá cheio de nego aqui, mano. O maluco é muito grande, ô... Aqui, ó, aqui, ó. Come isso aqui, ó. Isso aqui? Esse negocinhozinho aqui dentro. É, eu vou escolher um que eu vou ser aqui. Come esse negocinhozinho aí, mano. Aqui, é gostoso. Isso aqui é... É nutritivo, velho. Ele faz você se sentir em vários lugares ao mesmo tempo. Tem que achar alguém pra comer, mano. Não preciso comer alguém, hein, rapaz. Aí, Lilo, tá vendo isso aí, ó? Ó, pegou. Ah, não tá aqui não, mano. Donny Cleave. Eu escuto no Fax falando esses bagulho. Tá aqui não, mano, rapaz. Até explicar. Até explicar, tio. Aqui, ó. Comi, rapaz. Comi, comi, mano. Aqui, o Karaway, mano. Ai, papai. Ai, o Karaway, mano. Eu pulei pro segundo, rapaz. Não é possível, mano. Ah, até o segundo. Tô gigante, tô monstral. Pou bem que você podia ajudar agora os amigos, né? Ajudar os amigos é minha rola, filho. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vou ajudar. Ajudar os amigos é minha rola, pô. Eu ajudo os amigos. Vocês só quiseram me ferrar, mano. Tá vendo? Olha só aqui. O quê? Vocês só quiseram me ferrar, mano. Charlie e Charlie me ferrou, mano. Nessas horas? Nessas horas que a gente vê os amigos, né? Agora que a gente vê, entendeu? Chega lá. Não, é amigo. É parça. Quando era pequenininho, né? Agora que tá monstrão. Aí o ranking sobe pra cabeça, os caras começam... O ranking sobe pra cabeça. Os caras começam a ficar malignos aqui. Mano, eu tô ferrado aqui, velho. Vocês não têm noção do tamanho da encurralada que eu tô me metendo aqui, velho. Cadê vocês? Eu e o Dandan aqui, mano. Pelo ranking, mano. É louco, velho. É você, velho. Eu vou me ferrar aqui, mano. Why do this? Why do this é que você vai ser comido. Junta, velho. Não, filha da mãe! Me comeu, filha da... Bob, sai daqui, Bob. Ai, come... Ai, o Tini, mano. Não, não. Eu vou ajudar. Não, não. Só preciso achar vocês, só. Ih, eu fiz esse punch, mano. Não, mano. O cara me comeu e eu fui pra novo. Eu não acredito. Não! Não! Tá vendo? Se você tivesse alertado a polícia, nada disso teria acontecido. Quer ajudar os parceirinhos, os amiguinhos? Pô, tem os caras que jogam na parceria. Que bizarra, velho. É, deve ter... Nada, mano. Ó o Jay-Z. Ai! Segredo. Vai fazer um fã, um rap, quer dizer. Eu não esqueci os amigos. Mano, o maluco ficou gigante, velho. Caraca, mano. Segredo é não esquecer os amigos. Não, eu tô vivo ainda, rapaz. Eu ainda tô em... Eu tô em oitava ainda. Eu perdi a segunda posição, mas eu tô em oitava ainda. Você tá tirando... Eu tô grande ainda. Vocês querem tentar eu? Ai, fui pra pato de jeito, daquele jeito. Todo mundo gosta. Oi? É que eu não tô conseguindo nem ficar, tipo, com 10, mano. Você acha que se eu passar de 10, eu tô todo louco aqui, mano? A galera tá se dividindo pra comer os pequenininhos, mano. É, ele tá perdendo nada. Tem uma hora que chega... Tem uma hora que chega num ponto, Spock. Que qualquer pontinho tá valendo a vida, mano. Eu acho que o Night Baguia aí vai te comer. Eu acho que você vai falar demais aí, eu vou te comer. Caraca, mano. Se divide aí pra comer eu então aqui, o Jay-Z, ó. Vem, vem. Não, não pode que você tá comedor, mano. Ele vai se dividir. Não vou nada. Você acha que eu sou louco? Hoje eu vou falar com essa comedor, mano. Então, cuidado. Vou virar pra esse maluco aqui, mano. Vou virar pra esse maluco aqui, que esse maluco é a minha chance, mano. Raio Sabinha, mano. É um sinal até engraçado, mano. Ai, cara. É a corrida de um querendo comer o outro aqui, mano. Não, não. Eu vou... Nossa, vai fodeu tudo, velho. Pra você ficar mais lento, tá? Nossa, mano. O Dandan perdeu a primeira colocação dele, velho. Ih, já era. Ah, não. Comi, velho, velho. Não. Vai querer ajudar o... Vai querer ajudar o... Mas, beleza. Galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje de... H e o... H e o... O bom desse vídeo aqui é o seguinte. Comi o Spock, comi o Godenoth. Tô comendo todo mundo. Os papos, tio. Os papos. Comendo todo mundo, rapaz. Ai, ui. O papo é esse, irmão. E é isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se gostou mais, era o favorito. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Compreendo o vídeo até aqui. Um grande abraço e... Fui. Valeu! Valeu.